Música Presidente da República, o seu Conselho de Imprensa, a total atenção, bem-dia, celebrar a Imprensa Timor-Leste, nem bem-muno, banúmero, ronolo. Apoim a lauviaz em Portugal, nos Estados Unidos, América, e a sexta, né, se festarruzera, mesorta, fila, fale e Timor-Leste. No Nelly, Rússia, Conferência de Imprensa, jornalista, Sira, Rússia, Opinião, Sefe, Estado, União, ligado ao Indício Liberdade de Imprensa Timor-Leste, nem bem-muno, banúmero, ronolo, e a nível mundial, nos Estados Unidos, Rússia, Muzorta, Rússia, Conselho de Imprensa, não é entidade relevante, Sira, atuarrei questões, nem rodíaco. Tenho que analisar, portanto, o Conselho de Imprensa, o Itabó, Sira, mas bem-muno, deixarei, saídem, a que contribui, que Timor-Leste é vinte, vinte, né, tamo só. Portanto, a podla significa que, Timor-Leste é vinte, significa que, Rai Balung, ocidental, Europa, nem bem, ia, cotuc, Sira, a que só é bom, nem, né, portanto, lá, por exemplo, tamo, ia, índex, né, tô dez, primeiro dez, né, primeiro nove, né, nórdicos, país nórdico, samutuk, com o, eh, Liechtenstein, Liechtenstein, Rai, que, quando, aí, da população, trinta mil, e, a, Suíça, me alharam. Ah, portanto, mais bem, Rai, se, nas Inglaterra, e, logo, que, da, em Europa, lá, tamo ia, be, dez, né, se calhar, se, da, tamo, tiona. E, se, ah, na Zélanda, lá, tamo ia, dez, né, portanto, então, tamo, nem, é, tudo, Timor, vai, 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 vai. Tem, né, critérios, aí, não.